Meus amigos, agora exatamente meio dia e trinta, nós estamos saindo da Vila Amazônia Estamos pegando aqui uma estradinha que não descobri a identificação dessa estrada, não descobri Mas posteriormente a gente vai descobrir e passar para vocês Bom, pelo que eu sei, até Juruti tem mais ou menos uns 250 quilômetros Desses 250, tem uns 85 de barro, estrada de chão, né? E a gente inicia na estrada de chão Depois vai chegar o asfalto E aí acontece, né? Fazer os asfalto Passar um tempinho agora sem asfalto Mara que essa estrada não esteja tão ruim de andar, né? E vamos nessa Vamos sair em Juruti Em Juruti ainda continuamos em frente Vamos sair Vamos atravessar uma balsa E depois tocar para Santarém Bom Para chegar lá nessa balsa A gente teria que andar aí muito mais de 300 quilômetros Se a estrada não for tão ruim, né? Talvez a gente chegue lá Ok Há E aí Mas A máquina deu uma passadinha aqui Dá pra gente perceber aí Onde a máquina passou E talvez seja melhor Em função disso, né? Tomara que sim Ainda vamos chegar, né? Nós atravessamos ali de Parintins Pra Vila Amazônia Uma balsa pequenininha Que engraçada a balsa Balsa pequenininha A passagem da Negona Foi 5 reais A minha também foi 5 reais Atravessamos E chegamos ali na Vila Amazônia Almoçamos E agora voltamos pra estrada Agora sim Uma estrada de barro aí Que vai render pra danar Se ela continuar assim Dá muito bom Vai dar pra gente andar Vai dar pra gente se envolver Legal Ali na balsa Eu encontrei uma figura Uma figura legal Paraíba Paraíba diz que tá com 10 anos Que trabalha por aqui Ele trabalha na prefeitura Operador de máquina Já vive por aqui uns 10 anos Ele é de Campina Grande Campina Grande Na Paraíba Conhece aquela terra Legal Normalmente uma pessoa aqui Que tem um apelido assim É um cara popular, né? Todo mundo conhece Ninguém sabe o nome dele Mas Paraíba Todo mundo conhece A máquina andou Andou revirando Por aqui, ó Tá bonzinho, viu? Dá pra mudar legal Vamos ver se a gente continua Vamos ver se a gente continua Nessa estradinha Que vem pra gente se locomover bem E disseram que aí tem um local Que tem um areal Tô com medo desse areal Essa moto não pode ver areia É perigoso Então, cuidado tem que ser redobrado Olha que sombra boa Essa aqui, ó É isso Pois é, meus amigos Então Nós vamos continuar botando massa aqui Pessoal, estamos passando aqui Na primeira vila Não sei o nome dessa vila Já estamos aí Deixa eu ver Quase uma hora de viagem A estradinha de barro Mas é boa, hein? Dá pra andar tranquilo Mas tudo bem até agora E aqui é uma vila Não sei não Nós estamos aqui Não tem identificação alguma, sabe? Não tem identificação da estrada Não tem nada que a gente possa Nada que possa Que seja orientação pra gente Oi Boa tarde Amigo A entrada pra Juruti Pra onde é? É aqui Beleza Toma uma vinha gelada aí pra gente Por favor Arranja Monumento de preservação ao Gavião Real 12 de 11 de 2008 Olha aí que legal Gavião Real É uma ave monstra É um predador nato É um predador nato Vou ter que ter mais tempo aí pra passar pra frente Mas tá timando, né? Tô Muito fácil, né? Vamos descer É uma estradinha de barro boa de andar, sabe? É que tá muito quente Muito quente A gente subindo assim Aquela Aquele ar quente Que arde nos olhos Continuamos aqui nessa Estradinha de barro Eita A próxima cidade aí Frente É Juruti É uma cidade do Pará Estado do Pará Nós vamos pra canto A máquina A máquina tá dando Uma arrumadinha aqui na Na estrada Acontece que quando a máquina passa Ela de imediato não fica legal não, né? Não fica imediato não Fica bom Depois de alguns dias Com o movimento do traço Os carros e tal Aí fica legal Agora Quando a máquina passa assim Muito refém Sem ter movimento Aí a coisa pega, viu? Não é bom não Olha aí Tem cruzamento aqui Tem cruzamento aqui De tudo que é jeito, ó Aí você fica assim Um tanto perdido Com esses cruzamentos E agora? É pra lá? É pra cá? Não sei Eu vou deixar a varista embora Porque essa poeira Não é mole não É muita poeira Deixa ele embora Olha aí Tem uma moto Olha lá Olha a poeira que ele faz A poeira é igual o carro Olha aí O carro anda chitado Chitado mesmo Desde que entrei nessa estradinha de barra Ainda não consegui colocar Nem a quinta mata Porra, porque Essa pedra solta A gente fica Sem segurança, porra A gente vai andando E sente que a moto Vai deslizando Por cima das pedras Viu, hein? O cara anda chitado Parece que tá no asfalto Eita, bicho, danada Olha como é que fica isso Ah, não é bom não Complicado Eu acho que Essa estradinha de barro Vai rever muito Porque Ela não tá Apesar de A marca de batalha E coisa A gente não sente Eu pelo menos não sinto Segurança assim De andar a 60 Eu não sinto nada Melhor andar a 30 Como eu estou andando 30, 35 40 no máximo Porque A gente tem que andar com segurança, né? Não dá pra soltar a moto E depois ficar aí Perdido, enrolado Pois é isso Pois é, meus amigos Vamos tocando por aqui A gente volta Meus amigos Isso aqui é uma vila Ali é igrejinha Olha aí A gente não sabe O nome da vila, né? Amigo, como é o nome desse lugar aqui? São José do Ladir É? Ah, tá bom Obrigado São José do Ladir Trim beijo Turhi 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 solche Tô aqui seguindo Até nesse carro aqui, muita coaca Coaca aqui tem demais Tô subindo Essa estradinha tá muito boa pra andar de carro O jeito que ela tá aqui é mais falto pra carro A estradinha tá boa de andar Agora, aqui eu pular já tô com uns três espaços aí Areia, areia solta mesmo Perigo, hein? Areia tem que chegar devagar, senão tanto Passei uma agora A moto balançou Balançou de tudo que é jeito Consegui, vai falar, hein? Mas não moro não Que engraçado que esse pessoal aqui da região O toqueiro passa nessa estradinha Parece que anda no asfalto Chutado, chutado Olha aqui um espaço de areal Tem que ir devagar Se for ligeiro não consegue parar Olha a moto balançando A moto balança mesmo Balança e balança bonito Tem que ir devagar Tem que ir devagar pra segurar Olha aí Opa Tá vendo como é que é a história? Essa areia Essa areia leva o cara pro chão bem ligeirinho Tem que entrar devagar Numa marcha de força Porque quando ela começar a balançar Você tem apoio E tem força também Porque quanto mais rápido você entrar Mais rápido você cai Olha aí o cruzamento aqui Mais um Aqui você pega pra direita Siga a linha principal do fio Olha aqui Aqui pra frente nós vamos tudo pra direita Tudo pra direita Tudo pra direita A próxima vilazinha que vamos encontrar aí É a Vila Galileia Que tem inclusive uma balsa Tem que passar numa balsa aí Segundo informações Mas vamos lá Estamos andando Com cuidado Tem que ser com muito cuidado As pontas de areia Você tem que entrar seguro Redondinho Numa marcha de força E devagar É pra conseguir se segurar dentro dela Se tiver rápido Não tem jeito Faz medo Isso aqui é uma ponta de areia Eu vou por esse lado Aqui ó Olha a areia aí Voltando a marcha Opa Opa Bora 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 Vamos subindo Vamos subindo Bora 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 Toma a areia Burra Bora Passar pro outro lado Aê Mais um espaço de areia Não é tão grande não Sabe É um espaço de areia Pequenininho Assim 15, 20 metros Mas é o suficiente Pra derrubar um Por isso você tem que passar Com bastante cautela Com bastante cuidado Mas é aí Vamos continuar Estamos chegando Numa vilazinha aí Muitas moradas aqui Não vai dar pra estradinha Dessa Amazônia Toda povoada Veja só Será que é aqui a Vila Galiléia? Não, acho que não Ainda não Não sei A peça da água A igreja Não diz nada A gente não sabe o que é Mais uma vila Nessa Amazônia imensa Estamos andando Com muito cuidado Porque Essa estrada tem muita areia Uma areia fofa Aquela que derruba o cara Bem ligeirinho Então é isso Continuando Deixa eu ver a hora Duas e quarenta e dois Catorze horas Quarenta e dois minutos Estamos aqui batendo Batendo marcha Nessa estradinha de barro Com destino a Juruti No Pará Meus amigos Estamos chegando aqui Mais um Mais um acesso Eu não sei Pra onde vamos Ah Tá certo A enfrente Ali ó Travessia da balsa Tem a balsa aí É assim mesmo Eu vou botar Hã? Ela passou lá Depois Fim pra cá Pra esquerda Essa aqui ó Pra descender A balsa Pra descender A balsa Antes de descender A balsa Esperar Tá lido Então bora Vamos pegar De pesquisa Eita A terra De areia A estradinha De areia Aqui é brabo Espera aí Essa moto Não gosta De areia Olha aí Caramba Passou Passou ali Olha aqui Como é que tá isso Caramba Passou ali 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 Vamos lá. Eita que sufoco. E continua, hein? Eu vou por esse lado mais fundo pra ter apoio nos pés. Pra segurar a moto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Continuamos aqui nessa... Nesse acesso aqui pra balsa que é um acesso ruim demais, ó. Muito ruim. É preferível passar aqui na bitola. Porque aqui, se a moto se amarrar na areia, você tem a altura dos pés. Se ficar no meio, não tem. Aí, beleza. Vamos lá. A árvore é uma árvore imenso. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Passou. rapaz, rapaz. É um acesso muito doido. Olha essa descida, olha essa descida aqui. Olha essa descida aqui. Olha... 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 pegamos na areia. Pegamos na areia de novo. Pegamos na areia de novo. Mas é só um pouquinho essa. Não é muito não. Dá pra passar. Vamos lá. Olha... Olha... Tá passando. Tá aí. Meus amigos, e essa batida aqui vai longe, ó. Cinco. Cinco. Rapaz. Tão bem pertinho do rio aí, pessoal. Bem pertinho aí da balsa. Da balsa pequena. Agora entendi o assunto. Aquela... Aquela outra via que a gente vinha... Ali tem uma balsa grande. E essa aqui é a balsa pequena. Pra continuar na mesma estrada. Então vamos nessa. Olha aí. Já tô vendo ali o barranco do rio. Olha aí o rio. Que bonito, hein? Eita, que água linda. Meus amigos, nós estamos na Vila Galiléia. Olha... Aqui é a travessinha. Pra gente seguir para... Juruti. Mas o averiche não tá querendo ir hoje não. Tá querendo ficar por aqui, ó. Olha que água bonita, hein? Lindo, lindo, né? Muito bonito. Olha aqui a balsa. Balsa bem pequenininha, né? E a outra tá chegando ali. Olha aí a Negona. Nossas barracas já montadas. Nossa noite vai ser aqui. Olha a guerreira aí de lado. O averiche tá arrumando as tralhas. Tá tudo aqui arrumadinho. Tá aí o rio. Muito bonito o rio. Amanhã a gente... Desmonta acampamento. Mas por hoje é aqui, né? É aqui que a gente pernoita. É aqui que a gente vai passar a nossa noite. Tá aí as barracas montadinhas. Tudo bonitinho. Beleza. É isso aí. Então tá tudo em ordem. Tá aqui. Tranquilo. Nós vamos encerrar o nosso dia aqui. Pedindo a Deus proteção, uma boa noite de sono e um bom descanso. E uma boa noite a todos vocês. E até amanhã.